Eu quero falar alguma coisa pra vocês em relação ao tempo. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, ele fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo pra tudo, gente, de guerra, de paz. Então, pra tudo há tempo na vida, né? Nada é eterno, nada que você passa na vida ou lugar, estações, épocas, momentos, nada, nada vai ser pra sempre. Tudo é momentâneo, tudo é passageiro, tudo é vaidade, como diz o pregador, livro de provérbios e eclesiastes. Daí eu quero falar com você não só em relação ao tempo, mas ao tempo de espera também. Bem, gente, o tempo de espera, ele requer paciência, né? Pra tudo na nossa vida há um tempo e pra tudo na vida tem que ter a preparação. A preparação de nós mesmos para algum momento que virá algo futuro, né? Preparo muitas vezes físico, psicológico, né? Espiritual, principalmente, mas requer um preparo. É por isso que muitas vezes alguém diz assim, ah, eu tenho promessa de Deus, mas Deus tem um tempo pra cumprir essa promessa. Enquanto a promessa não se cumpre, o que é que tá acontecendo? Deus está me preparando, me capacitando, porque tudo que Deus tem é maior do que eu imagino. Não é só o que eu pedi, só o que eu espero, não. Deus tem, sim, o tempo determinado. E esse tempo, Elis? O que eu devo fazer, porque eu sou uma pessoa preocupada, ansiosa, nervosa? Você deve vencer, tudo isso é na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Esse nervosismo, essa ansiedade, essa preocupação, vença orando, lendo a palavra de Deus, né? Porque pra tudo, o Senhor tem um tempo pra cumprir na sua vida. E esse tempo você deve aproveitar também para fazer um curso, para fazer visitas, para fazer o que você nunca fez, né? Ou seja, de coisas boas, se venha acrescentar na sua vida e ao seu redor também, né? Então, assim, ah, não tenho recursos. Faça mediante ao que você pode fazer, né? As suas condições, seja ela qual for, amém? Não é fácil esperar. Até porque o ser humano, ele tem medo de mudanças. Sim, gente, ser humano tem medo de mudanças na vida. Queiram elas ser boas ou não. Ele sempre tem medo, inseguranças. Por mais que o ser humano, ele diga, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu sei que Deus vai cuidar, que Deus vai fazer. Mas o ser humano em si, ele tem medo de mudanças. E é por isso que realmente, para nos sentirmos seguros, cheios de fé e não medo, é necessário descansar na paz do Senhor. E é por isso que Jesus diz, deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. E eu não dou como o mundo dá. A minha não é passageira. A minha, ela permanece. Então, descansa no Senhor. Para Deus fazer o que ele tem para fazer na sua vida, isso não exige condições humanas, circunstâncias, nada. Ele fará no tempo certo justamente por isso. Porque as condições é ele quem dará. Ele prepara o caminho. Ele prepara o momento, a hora. E se é para acontecer milagre, é ele quem faz. Amém? E tem uma coisa, que a vida espiritual, a vida cristã, ela é rodeada através da fé. Ou seja, as coisas acontecem na tua vida, na nossa vida, através da fé. Se você não tiver fé, ao contrário, tiver medo, você está duvidando do teu Deus. Você não está acreditando que ele pode e faz todas as coisas. Então, tenha paz, tenha fé, tenha confiança em Deus. Sabe, a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. É isso mesmo. A bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. E se a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, isso quer dizer o quê? Que quando Deus te entrega a tua vitória, quando ele começa a agir por ti, é independente de qualquer situação. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar aonde você estiver, no lugar que você estiver, você vai ser canal de bênçãos para as promessas de Deus. Ah, não, não é o lugar que vai fazer a ocasião, não, na tua vida. É diferente, né? É você que vai fazer acontecer o que Deus tem de promessa na tua vida, independente de onde você esteja. Então, é importante acreditar e confiar e esperar no Senhor. Não, não é o lugar que vai fazer acontecer o que Deus tem de promessa na tua vida.